Ressuscitados Por graça fomos Com Jesus Cristo O Redentor Filhos eleitos De Deus já somos E o herdeiros Do Salvador Nós buscaremos A santidade A paz A graça Todo o bem A sã doutrina A caridade A paz A paz A paz A paz A paz A paz Onde habita O Criador Se rejeitarmos O mundo em grado Salvos seremos Por seu amor A paz A paz A paz A paz A paz A paz A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Nas moradas do Senhor Não há pranto, não há dor Todos lá desfrutarão o bem superno Lá também desejo estar E a Cristo entoar Com os santos hinos de louvor eterno Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Meu prazer será sem par Lá no céu ao contemplar De Jesus a santa face gloriosa Sinto júbilo em pensar Que com Cristo irei morar Pois terei no céu a herança preciosa Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Na eternal Jerusalém Onde existe só o bem Entrarei com Jesus Cristo alegremente Junto aos santos cantarei Glória a glória ao meu rei E gozijo sentirei E gozijo sentirei eternamente Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro O meu socorro vem do Senhor Que é do universo O Criador Tudo se move Por seu poder Sempre por ele Quem devem ser É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará Teu pé vacilar Nas lutas que tens De enfrentar Em todo o tempo Ando com Deus Que me promete Vida nos céus Se eu for humilde Se eu for humilde Me guardará Para a glória Me levará É Deus quem guarda É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará É Deus quem guarda A sua igreja A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará Não deixará Deu pé vacilar Nas lutas que tens De enfrentar Eis que a noite é passada Para mim Para mim Surgiu No divino amor No divino amor Ó Jesus Por tua graça Glória sempre te darei Resgatado por teu sangue Só a ti Só a ti servirei Eis que a noite é passada Já surgiu Já surgiu A luz divina Essa luz É Jesus Cristo Que me ilumina Vem cindido De justiça E das armas Que me ilumina Que me ilumina Eu espero Eu espero Confiante Ser um vencedor Ó Jesus Por tua graça Glória sempre Te darei Resgatado por teu sangue Só a ti Servirei Jesus Cristo Meu Senhor Me justificou Por fé Pela graça Pelo seu amor Alcancei de Deus Mercei Regozijo Regozijo Paz E amor Alegria Sem Igual Eu Desfruto Em meu Salvador O Cordeiro Divina Vivo Vivo no Senhor Jesus Sua vida Sinto Em mim Ele é No mundo Minha luz Para ir Para ir até O fim Que júbilo sem pá Averemos Averemos Descentir Quando sobre as nuvens Nosso rei Surgir Assim Atrairá Os eleitos Do bom Deus Que com grande Regozijo Entrarão Nos céus Breve Breve Voltará Jesus Cristo O Senhor Breve Voltará Em seu grande Esplendor Com os santos anjos Que colherão Os que já inscritos Lá no céu Estão Do mundo A ilusão Não nos deve seduzir Pois herança eterna Temos no porvir A glória Perenal Que iremos Desfrutar Todo Ouro Deste Mundo Não nos pode Dar Breve Voltará Jesus Cristo O Senhor Breve Voltará Em seu grande Esplendor Com os santos Anjos Que Recolherão Os que já inscritos Lá no céu Estão Com glória Entrarão Na cidade Eterna Os amados Do Cordeiro Divinal Ao que vencer Por fé Este mundo Enganador Novo Nome Lhe dará No céu Redentor Breve Voltará Jesus Cristo O Senhor Breve Voltará Em seu Grande Esplendor Com os Santos Anjos Que Que Recurirão Os que Já inscritos Lá no céu Estão O Senhor O Senhor Jesus te chama Com o sublime E grande Amor Não Desprezes Quem Te ama E Quer ser Teu Salvador Deixa Cristo Rei da Glória Possuir Teu Coração Se Desejas Ter Vitória E Eterna Salvação O Prazer Bem Cedo Finda Neste Mundo Sedutor Cristo Quer em Sua Vinda Dar-te O Reino De Esplendor Deixa Cristo Rei Da Glória Possuir Teu Coração Se Desejas Ter Vitória E Eterna Salvação Hoje É Dia Aceitável Hoje É Dia De Perdão Com Amor Inigualável Cristo Da Salvação Deixa Cristo Rei Da Glória Possuir Teu Coração Se Desejas Ter Vitória E Eterna Salvação Oh Irmão Que deixaste a casa do Senhor Ó irmão que deixaste a casa do Senhor Amor Mais Andes Longe No Teu Pai Celestial Ele Quer Perdoar-te Por Seu Sublime Amor Por Por Teu Voltar-te Ao teu lar Patenal preparo ao teu lar Eu vou te dar Volta ao teu lar Ao lar que desprezaste, ó volta, aceita a dã Pois só nele encontras paz e consolação Tuas culpas confessa sem nada ocultar Grandioso é o Deus do perdão Oh, bom Pai te espera e quer te acolher Ei, nos céus os anjos se regozijarão De virtude e luz o Senhor te quer prover Ei, ao fim te dá salvação Vai, oh pródigo, vai No pão do céu te saciar Deus te quer perdoar Ei, teus pecados lavar Ó Senhor da glória Rei celestia Sempre tens total vitória Sobre todo o mal Redentor celeste Fombre do saber Para nos remir E este sobre a cruz morrer Tu nos libertaste Da escravidão Da escravidão Com teu sangue Tu pagaste Nossa Nossa transgressão Nossa fortaleza Nossa paz e luz Nossa fortaleza 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo se move por seu poder, sempre por ele quem devem ser. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece nem tosqueneja. Não deixará teu pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Em todo o tempo ando com Deus. Que me promete vida nos céus. Se eu for humilde, me guardará. Para a glória me levará. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece nem tosqueneja. Não deixará teu pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Eu glorifico ao Criador Por ter mandado o Salvador Para me dar fé, vida e perdão, e no seu reino o galardão. É Deus quem guarda a sua igreja, não adormece nem tosqueneja. Não deixará teu pé vacilar, nas lutas que tens de enfrentar. Deus quem guarda a sua igreja, não adormece nem tosqueneja. Oh Senhor Jesus quem guarda a sua igreja, não adormece nem tosqueneja. Nas virtudes do Senhor Para um dia ser perfeito No divino amor Ó Jesus, por tua graça Glória sempre te darei Resgatado por teu sangue Só a ti servirei Eis que a noite é passada Já surgiu a luz divina Essa luz é Jesus Cristo Que me ilumina Vem incendido de justiça E das armas do Senhor Eu espero confiante Ser um vencedor Ó Jesus, por tua graça Glória sempre te darei Resgatado por teu sangue Só a ti servirei Jesus Cristo Meu Senhor Me justificou Por fé Pela graça Pelo seu amor Alcancei de Deus Mercei Regozijo paz E amor Alegria Sem igual Eu desfruto Em meu Salvador O Cordeiro Divina Vivo no Senhor Vivo no Senhor Jesus Sua vida Sinto em mim Ele é no mundo Minha luz Para ir até O fim Para ir até Ressuscitados Por graça Fomos Com Jesus Cristo O Redentor Filhos eleitos De Deus já somos E o herdeiros E o herdeiros Do Salvador Nós buscaremos A santidade A paz Sacraça Todo o bem A sã doutrina A caridade Do Deus eterno Tudo provém Bençãos gloriosas Descem do alto Onde habita O Criador Se rejeitarmos O mundo em grado Salvos seremos Por seu amor Onde habita Onde habita Cristo Jesus, a estrela Que lá os céus conduz O santo peregrino Ao reino da eterna luz Cristo é a estrela Guia dos seus fiéis Somos os seus amigos Glória ao reino do céu É Jesus Cristo a senda Da celestial o céu Pátria muito desejada Onde teremos galardão Cristo é a estrela Guia dos seus fiéis Somos os seus amigos Glória ao reino do céu Caminho é verdade E vida é Jesus Por ele nós Por ele nós Somos os seus hermidos Glória ao reino do céu Que júbilo sem pá A veremos de sentir Quando sobre as nuvens Nosso reino do céu Nosso reino do céu Assim atrairá E colherão Os que já inscritos Lá no céu O céu está E colherão E colherão Que iremos Que queremos desfrutar Todo ouro Ouro deste mundo Não nos pode dar Breve voltará Jesus Cristo o Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão E colherão Os que já inscritos Lá no céu Estão Com glória Entrarão Na cidade Eterna Os amados Do Cordeiro Divinal Ao que vencer Por fé Este mundo Enganador Novo nome Lhe dará No céu O reino Breve voltará Jesus Cristo o Senhor Breve voltará Em seu grande esplendor Com os santos anjos Que recolherão Os que já inscritos Lá no céu Estão As riquezas celestes Eu almejo Eu almejo Os tesouros Da terra Tem pequeno valor Com fervor Eu te rogo Ó eterno Ó eterno Deus meu Que conserves Escrito O meu nome No céu O meu nome No céu Escreveste Senhor No teu livro Da vida Por teu grande Amor Senhor Que ventura Sublime Que tesouro Sem par Pois verei teu Semblante Ouvirei teu Falar O meu nome Não risques Eu imploro Senhor Entre os teus Escolhidos Quero estar Criador O meu nome O meu nome No céu Escreveste Senhor No teu livro Da vida Por teu grande Amor Amor Tu me predestinaste Para ser Filho teu Para ser teu Herdeiro Com os santos No céu Como posso Pagarte Essa grande Mercê Pois em mim Pois em mim Colocaste A esperança E a fé O meu nome No céu Escreveste Senhor No teu livro Da vida Por teu grande Amor Amor O Senhor Jesus Te chama Com Sublime Grande Amor Não Despreze Quem te ama E quer ser Teu Salvador Deixa Cristo Rei da Glória Possuir Teu Coração Se Desejas Ter Vitória E E Eterna Salvação Salvação O Prazer Bem cedo Finda Neste Mundo Sedutor Cristo Quer em Quer em Sua Vinda Dar Teu Reino De Esplendor Deixa Cristo Rei da Glória E Possuir Teu Coração Se Desejas Ter Vitória Eterna Salvação Hoje Hoje é dia Aceitável Hoje é dia De perdão Com amor Inigualável Cristo Cristo Da Salvação Salvação Deixa Cristo Rei da Glória Possuir Teu Coração Se Desejas Ter Vitória Eterna Salvação Oh Irmão Que Deixaste A Casa Do Senhor Não Mais Andes Longe No Teu Pai Celestial Ele Quer Perdoar Te Pois Eu Sublime Que Me Amor Volta Ao Teu Lar Para Te Amor Volta ao teu lar Ao Que Desprezaste Oh Volta Sentada Pois Só Nele Encontras Paz É Consolação Consolação Tu As Culpas Confessa Sem Nada Ocultar Grandioso é o Deus O Perdão O O Pai Te Espera E Quero Te Te Acolher Acolher Reino Seus Os Anjos Se regozijarão De Virtude E Luz O Senhor Te Quer Prover E Ao Fim Te Dá Salvação Vai 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 Ó Pródigo Vai No Pão Do céu Te saciar Deus Te Quer Perdoar Te Perdoar E Te Pecados Lavar Ó Senhor Da Glória Rei Celestia Sempre Deis Total Vitória Sobretudo O Mal Redentor Celeste Fonte Do Sabe Para Nos Remir V Este Sobria Cruz Morrer Deus Tu Nos Libertaste Da Escravidão Com Teu Sangue Tu Pagaste Nossa Transgressão Nossa Fortaleza Nossa Fortaleza Nossa Glória Glória E Riqueza É Senhor Jesus 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 Dios Amๆ Teu P gonna Cr destino Me Do Do Tu subscriptions Para sempre te amar Com intenso e profundo amor Que proceda de ti, glorioso Senhor E me faz teus conselhos guardar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes se engenhar Com teu servo que quer te servir Com divina afeição Quero sempre te honrar E também ser fiel servidor Esse imenso amor Que de ti vem, Senhor Me ensina o teu nome Exaltar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes se engenhar O teu servo que quer te servir Esse hielo de amor Sempre me faz lembrar Quanto amaste minha alma, Senhor Quero sempre sentir Cultivar esse amor Aguardando com fé teu voltar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes se engenhar O teu servo que quer te servir O meu socorro vem do Senhor Que é do Universo Que é do Universo O Criador Tudo se move Por seu poder Sempre por Ele Quem devem ser É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará O teu pé vacilar Nas lutas que tens De enfrentar Em todo o tempo Ando com Deus Que me promete Vida nos céus Se eu for humilde Me guardar Me guardará Para a glória Me levará É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará Não deixará O teu pé vacilar Nas lutas que tens Desventar Eu glorifico Ao Criador Por ter mandado O Salvador Para mim E dar fé Vida e perdão E no seu reino O galardão É Deus quem guarda A sua igreja A sua igreja Não adormece Nem tosqueneja Não deixará O teu pé vacilar Nas lutas que tens De enfrentar Eis que a noite É passada Para mim Surgiu o dia De Jesus Estou mais perto Oh, que alegria Sempre mais Eu vou crescendo Nas virtudes Do Senhor Para um dia Ser perfeito No divino amor Oh, Jesus Por tua graça Glória Sempre Te darei Resgatado Por teu sangue Só a ti Servirei Eis que a noite É passada Já surgiu Já surgiu A luz divina Essa luz É Jesus Cristo Que me ilumina Vem cedido Vem cedido De justiça Resgatado Resgatado Por teu sangue Só a ti Servirei Jesus Cristo Jesus Cristo Por tua graça Por tua graça Por tua graça É igual Eu desfruto Eu desfruto Em meu salvador Minha luz Para ir até O fim Eu desfruto Eu desfruto Eu desfruto Eu desfruto Com sublime Grande amor Não desprezes Quem te ama E quer ser teu salvador Deixa Cristo Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação O prazer Bem cedo Vinda Neste mundo O sedutor Cristo Quer em sua vida Dar-te O reino De esplendor Deixa Cristo Rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E eterna salvação E eterna salvação Hoje é dia Hoje é dia de perdão Com amor inigualável Cristo da salvação Deixa Cristo Deixa Cristo Rei da glória Se desejas ter vitória Se desejas ter vitória E eterna salvação Se desejas ter vitória E eterna salvação Se desejas ter vitória E eterna salvação Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Me guia com a luz Pelo seu imenso amor Mistérios celestiais Jesus revelará No seu bom caminho Andar me fará Quem me separará Nosso clima amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os céus Unido ao Senhor Por celestial amor Caminho avante Com fé e valor As sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu rei Jesus me guiará E forças me dará Oh mestre amado Comigo está Estou com Jesus Estou com Jesus Meu Senhor Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus E faz saber Há nada que temerei Pois eu vencer Que tudo está sob as ordens Do meu rei O que eu vencer Oh, Deus bendito, sou pequenino Marja o caminho, pelo Teu ensino Sou neste mundo um peregrino Já me fizeste, cidadão do céu Vivo, alegre, em paz Estigo, nada que sei, pois estou contigo Neste deserto em Ti me abrigo Já me fizeste, cidadão do céu És minha força e segurança És meu apoio, minha esperança És minha vida e confiança Já me fizeste, cidadão do céu Tenho em meu coração real certeza De que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte, eternal riqueza Está no céu onde a desfrutarei Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar Teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Bom testemunho, levarei comigo Se neste mundo eu manifestar Que Jesus Cristo é verdadeiro amigo Por quem a paz Por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar Teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Grande avultado galardão Vivendo sempre em doce esperança Em Cristo sinto divinal prazer Em Cristo sinto divinal prazer Receberei no céu a minha herança Que Deus irá na glória conceder Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar Teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande avultado galardão Com a paz Ela é a minha herança Que Deus irá na lua Seja que Deus irá na lua Com a paz Eu almejo, Senhor, os tesouros da terra têm pequeno valor. Com fervor eu te rogo, ó eterno Deus meu, que conserves escrito o meu nome no céu. O meu nome no céu escreveste, Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. Que ventura sublime, que tesouro sem par, pois verei Teu semblante, ouvirei Teu falar. O meu nome não risques, eu imploro, Senhor, entre os Teus escolhidos quero estar Criador. O meu nome no céu escreveste, Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. Tu me predestinaste para ser filho Teu, para ser Teu herdeiro com os santos no céu. Como posso pagar-te essa grande mercê, pois em mim colocaste a esperança e a fé. O meu nome no céu escreveste, Senhor, no Teu livro da vida, por Teu grande amor. O meu nome no céu escreveste, Senhor, no Teu grande amor. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Desfruto o Seu carinho e Seu sublime amor. Nasci no seu rebanho, por graça divinal. Não sigo a voz do estranho, mas só o apaternal. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Sou um feliz menino, nos braços do Senhor. A sua voz conheço, também o Seu querer. A Ele obedeço, disposto e com prazer. Sozinho no deserto, jamais eu posso andar. Jesus está bem perto, a fim de me guardar. É grande o cuidado que Ele tem por mim. Oh, meu pastor amado, me guia até o fim. Oh, meu pastor amado, me guia até o fim. Ferido foi o Salvador. Jesus, o nosso Rei. Foi tido como um malfeitor. E transpressor na lei. Levado foi a morte atrás. De nada reclamou. Oh, Senhor, o injusto reino e dor. Na glória, perante Deus. A transgressão de todos nós, abrindo-nos os céus. Querido, Deus. Deus, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Derramou O grande Bem-feitor E para O nosso Deus E para O sal Que nos comprou Salvo Se grande Multidão Da honra A obra de Jesus Bendito Seja o reino A paz Que é A nossa luz O reino O justo Pelos maus Por grande Amor de Deus Saiu Por ti com poder É Mediador Nos céus O bom prazer Do Criador Em Cristo O prosperou Amar Vos Como eu vos Ouvir Falou O Redentor Amor Nos Deus Amor de Deus O Salvador O Salvador Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Busca o ar de esplenor, onde os bens celestiais fluirem. Sempre unido a Cristo devo estar. Para nos perigos não vacilar. Sinto a voz divina em meu coração. Que me oferece oração. Se inscreva no canal. Para mim um prazer. Caminhando com Deus. Caminhando com Deus. Quero ao mal do céu. 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 Forte e santo, muito valoroso Sumo sábio, maravilhoso É o Senhor dentro da rei dos reis Que prazer andar com Cristo, desfrutar o Seu amor Combater a iniquidade, Ele ao fim ser vencedor Neste mundo, Senhor, por nós morreu na Tua cruz Para dar-nos vida e glória, onde há eterna luz Jesus Cristo é poderoso Forte e santo, muito valoroso Sumo sábio, maravilhoso É o Senhor dentro da rei dos reis Que prazer é andar com Cristo O caminho que conduz As moradas sempre eternas Terresplandecem de luz Só em Cristo a verdade É vida, graça e perdão Nele temos a certeza De alcançar a perfeição Jesus Cristo é poderoso Forte e santo, muito valoroso Sumo sábio, maravilhoso É o Senhor dentro da rei dos reis O Senhor dentro da rei dos reis A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?